A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou te mostrar o meu importante para a partir de... Volem com o meu número 3. Volem com o meu número 3. Volem com o meu número 3. Olha aí de pé em pé com velocidade de milho É falta Agora é formado porque é uma falta perigosa Não para Chega duro É falta para Deus Os senhores têm número 2 Para a matação vai cortar Peguei Está indo atrás Apasta como pode Pensa da guerra A bebeu Chega duro É salário da rua Perde o braço, final do primeiro tempo Os jogadores estão no intervalo A gente está passando Realmente já resolveu Você agora fica com o show no intervalo Já já Segundo tempo Então vamos para mais 45 minutos Muita emoção Está indo Que você queria A bebeu A bebeu A bebeu A bebeu A bebeu Bota pra correr Carreiro na bota Carreiro na bota Carreiro na bota Carreiro na bota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 18, 19, 22, 19, 20, 16, 17, 18, 24, 16, 16, 17, 18. O que é isso? Tiro de meta Tiro de pão 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 Tiro de pão